Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é de uma inspiração de um desafio, na verdade É a make que eu fiz da inspiração do desafio que foi criado Aí pela Jessica Make, coisas de Jessica, mania, vaidosa A Bruna Lima agora tá também E a Sandra Pinato, que é o desafio das princesas Eu criei essa make aqui inspirada na Jasmine Vou mostrar aí a foto pra vocês, na foto que eu me inspirei e tal Nas cores das princesas, tá? Não é na maquiagem que ela tem, porque a maioria das princesas não tem nem maquiagem Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Se você gosta, deixa aí seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito Seja bem-vindo ao meu canal, só não basta Meu nome é Cris Lima E vem ficar pertinho, bora começar esse vídeo E aí, gente, eu tô aqui com a sobrancelha pronta E vamos começar esse olho Como a princesa de hoje é a Jasmine A inspiração é nas cores que ela usa Então, de tudo O dourado, o cabelo preto, a roupa azul, o verde, né? Esses tons assim Porque se você for procurar na internet Tanto ela usa azul, como ela usa um tom de azul Água, verde água e por aí vai, né? E aí, eu tô com essa paletinha aqui que eu amo, adoro, acho linda Que eu comprei lá na Wish Inclusive, tem, inclusive, tem cupom de desconto Pra sua primeira compra lá na Wish E o link da Wish aqui no balcão de inscrições Então, pode ir lá conferir Tem muito produto legal, baratinho Que tá chegando aí super, super, super A Wish tá com muita novidade Tipo, você pode usar cartão de crédito E parcelar a partir de 50 reais Você tem alguns pontos no Brasil Onde você já pode ir buscar Você paga e tal E vai lá buscar Você não precisa esperar pelo correio, né? Como aqui eu moro no interior Eu tenho que esperar pra eu vir pelo correio Mas se você mora em grandes capitais aí Já tem alguns lugares que tem Tipo, uma distribuidora da Wish Aí você vai lá e pega seu produto Legal, né? Então, bora começar Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer Quanto é que esse pincel pequenininho Aqui nessa sombra Tá, azul Não é o azul mais escuro da paleta Então, vamos começar com ela Agora eu vou pegar esse pincel bem fofão Vou pegar esse verde água aqui Que é lindo Pra esfumar as bordinhas Eu amo fazer a pele e depois os olhos Porque eu acho que a pele demora mais Então, quando eu vou fazer os olhos É bem mais rapidinho Mas quando os olhos Tem uma questão mais elaborada Quando são sombras mais coloridas Que tendem a manchar Ou nessa parte assim Quando você tá esfumando Ela tende a cair na pele Alguma coisa assim E eu preciso de um acabamento mais bonito Aí eu já vou E faço o olho primeiro E aí depois a pele Aí gente, eu vou usar essa cor aqui, ó Essa cor daqui eu vou usar, tá? Pra fazer aqui o cantinho Essa cor da paleta É muito, muito linda, gente Essas cores brilhantes da paleta São super lindas Eu acho Eu sempre quero usar em todas as maquiagens Tô usando esse tom de verde aqui Muito brilho Na metade do olho, tá? Deixando o cantinho Que eu vou colocar uma outra cor Pra junção aí já E... Essa cor é muito linda Eu acho ela linda, 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 linda Dá pra usar em todas as maquiagens Por mim eu usaria todas as cores brilhantes Em todas as maquiagens que eu faço Com esse pincel aqui Que tem esse corte aqui bem diferente, tá? Esse corte bem diferente aqui Vê esse pincel Eu vou pegar esta cor aqui Aí eu vou pegar essa paleta aqui de iluminador Que é da mesma marca também Lá da Wish Com um pincel Que é esse aqui, ó, gente Que é pincel pra unha, tá? Mas como ele é em leque fininho Vou pegar esse tom aqui azul Esse pincel é ótimo pra aplicar iluminador Mas assim, tipo Bem fininho Só uma linhazinha, ó Aqui, ó E esse iluminador azul Ele vai dar um toque todo especial Essa mesma Vou voltar, gente Com o corretivo Que eu usei pra delimitar E pra fazer o corte da sobrancelha E vou fazer aqui a parte de baixo Já pra fechar o olho, tá? Então assim Quando eu faço o olho Antes da pele Eu gosto de fazer isso Eu gosto de fazer Essa parte do corretivo Eu gosto de fazer Essa parte do corretivo Primeiro porque o corretivo Ele vai dar Primeiro porque Quando a gente faz a pele E aí a gente sela com pó Muitas vezes não pigmenta embaixo E aí você tem que vir com o corretivo novamente Ou então fazer o olho E depois, sei lá, né? Então eu gosto de fazer o olho todo E quando eu faço a pele Eu já faço aí, né? De uma vez só também Vou vim com esse lápis aqui Que se eu não me engano É um lápis É um lápis da natura, tá? Mas eu vou colocar a descrição De todos os próprios aqui No balcão de descrição Às vezes eu não consigo colocar No mesmo dia Mas eu sempre coloco Passei aqui o lápis Porque também ele ajuda A pigmentar a sombra Que for ficar, tá? Muitas vezes a sombra Ela sai Então é bom fazer isso Vou pegar aqui Um pincelzinho lápis Voltar aqui na paleta E vou começar pegando Essa cor daqui Que é a do cantinho Pra vir com ela aqui, ó E depois vir com Essa aqui Que foi a cor Que a gente colocou Na metade do olho E vir nela aqui Aí eu vou vir com Essa cor daqui Também, tá? Então assim Só repetindo as cores Embaixo Agora eu vou esfumar aqui O lápis, ó Com um pincelzão Terminar aí E dar o acabamento, tá? Vou fazer aqui o outro olho Fondo alineado Cilhão E volto pra gente fazer a pele Tá bom? E aí, gente Eu voltei Ai, meu Deus É... Fazer meio que assim É meio complicado Que às vezes eu esqueço Alguma coisa Tipo, eu fiz um delineado Mas eu ia usar um delineador Olhei, olhei E não vi o delineador aqui Foi buscar outro Tem nada a ver Mas eu já fiz aqui o delineado Que não é segredo pra vocês Eu também fiz essa linhazinha aqui, ó Douradinha Não ficou perfeita Mas eu acho que nas fotos Vai ficar legal Porque dessa vez Eu vou fazer só fotos Não vou fazer... É... Vídeo Pra colocar lá E aí terminei os dois olhos Falta só os cílios Que aí depois eu coloco Vou fazer aqui, ó Colinha Vou botar aqui E eu vou pegar Outro pincelzinho Daqueles de unha, sabe? São muito bons Muito mesmo E vou pegar a colinha E vou começar A traçar aqui Com a cola Eu tentei fazer Aquela laminha Com... Com o pigmento Que eu tô usando Esse aqui da Miss Rose Que é bem grandão, sabe? E eu tentei fazer A laminha com ele Tudo Mas não deu certo Aí eu desfiz Aí eu fiz de novo Aí eu vou pegando E vou passando Por cima da cola Que eu fiz, ó Só que Não fica mega perfeito, sabe? É só pra dar um truque, sabe, gente? Já que eu não tenho Nenhum delineador Em glitter Nenhum delineador assim Aí aqui é só pra dar o truque mesmo Eu acho que Esse foi a melhor técnica Que eu consegui Pra fazer, sabe? Eu coloco a cola Já venho por cima Com o pigmento Como meu olho é gordinho Aí às vezes É... Fica muito grosso Assim não dá muito certo Bom É mais ou menos isso Eu vou dar uma acertada ainda Vou colocar os cílios postiços Aí sim eu volto Pra fazer a pele com vocês Foi porque realmente Eu... Como é que eu falo? Me atrapalhei aqui Na hora de fazer Porque eu nunca fiz Uma maquiagem dessa Eu não tinha pensado Muito certo Assim como é que eu ia fazer Então né Vou dar uma acertada aqui nesse E aí eu volto Tá? Agora sim gente Voltei Coloquei os cílios Tá? Eu acho Os cílios é novo Mas os cílios da China Quando ele é novo Eu tenho cola ele duas vezes Pra ver se ele fica no canto Então pode ser que esteja saindo aí E aí Antes de encerrar Make o cola ele de novo Não tem problema Tô esperando aqui Pra ver o que que acontece E vendo o que que eu vou usar Vou usar Primer da Magix Que ele é Tipo um creminho Meio filiconado Também Ele é ótimo pros poros Né? A make agora é bem rápida Tá? Porque só é a pele mesmo Então O que eu tinha mais pra mostrar Eu já mostrei A base que eu vou usar É essa aqui Da Belly Angel A minha cor é a 3 E ela é uma base Bem densa E muito Tem muita cobertura É uma base bem pesadinha Eu escolhi ela Pra usar hoje Eu escolhi ela pra usar hoje Porque Eu não consigo usar ela Perto dos meus olhos Que ela Acumula Acumula E craqueva Tá? Mas pra usar normal Assim No resto do rosto É de boa Então Vou com ela mesmo Essa base gente Ela tem uma cobertura Muito alta Se você gosta de reboco Eu indico Que pra essa base Já tem Resenha dela Aqui no canal Então Eu vou linkar aqui Pra vocês Também vou botar aqui No balcão de descrição Tá? Mas vocês podem Olha a resenha dela Que ela é uma base Que ela é uma base Muito, muito boa Mas tipo Eu mesma Eu só gosto De usar ela Quando eu vou fazer Assim uma mega produção Naquele dia Que eu faço Primeiro o olho Depois a base Aquela Aquela make Que precisa Que precisa de uma pele Pá Sabe? E essa base Ela é baratinha Então Ela é Ótima Pra auto maquiagem Corretivo Que eu vou usar É essa paleta Da Playboy Que eu tô usando Pra fazer tudo Hoje Um pincelzinho Língua de gato De aplica sombra É ele Que eu tô usando Essa minha paleta Ela é perfeita Que ela tem Ela tem tom De corretivo Pra tudo Por exemplo Pra iluminar Se você é bem clarinho Pra cor da sua pele Pra fazer recorte Da Mais Um corretivo Bem mais denso Sabe? Pra você fazer É O recorte Da sobrancelha Pra Pra fazer contorno Mas hoje Eu não vou fazer contorno Em creme Vamos pro pó Vou usar o da Playboy Que é um pó Assim Pra vida Né? Se você não conhece Você tem que conhecer Se você quer investir Aí num pó legal Tem que ser O da Playboy Porque Ele é muito perfeito Ele dura Muito Mas é muito mesmo Ele é super fininho Tanto serve Pra falar Que o corretivo Como eu tô fazendo Como serve Pra você selar E a pele toda De contorno Eu vou usar Esse paletão Aqui Da Ruby Rose Que é realmente Real pra contorno Vou usar Apesar de ser Uma paleta Muito legal Que a proposta Muito boa Gente É uma paleta Que eu não vejo Muita gente Usando Falando E também Não é Uma paleta Assim Que eu curto Muito usar Real Ai pra vocês Não é Acho que tem Paletas Melhores Já vou Aqui pro blush Rapidinho Mary Kay Amo esse blush Amo essa cor Que é esse tom De coral Não sou aquela pessoa Que usa O blush Muito chinelada Não Eu gosto De uma coisa Mais sutil Eu gosto De uma coisa Mais Que não pareça Muito forçado Esse é o meu estilo E vou usar De pó compacto Esse aqui Da Queen Que é um pó Que tem aí Um fundo rosa Ok Não é o melhor pó Mas pra uniformizar Pra varrer O pozinho Da Playboy Pra finalizar Assim a pele É um pó Que eu gosto Coloca tudo No lugar Aonde tem que ser Iluminador É a paletinha Que a gente usou Aqui nos olhos Então eu vou usar Ela Vou usar Esse iluminador Aqui Hoje Já usei vários Iluminadores Dessa paleta É a primeira vez Que eu estou usando Esse aqui Vamos ver Se ele dá Aqui um misturinho Ou se ele vai ser Muito branco Máscara de cílio Eu vou usar A da Playboy Que está aqui Já acabadinha Mas Não vou usar O Aplicador Da Playboy Vou usar Este outro aplicador Que é aquele aplicador Que eu lavei De uma outra Máscara de cílios Que eu já mostrei Aqui pra vocês Num vlog Como eu faço E aí Eu vou usar ele aqui E já vou olhando Também Se os cílios Eles descolou Ou não Tá As vezes eu faço Isso até de trocar Pra ver se a máscara Realmente já foi Já se acabou E Nesse caso Essa daqui Ainda está no fim Não terminou Total Mas está quase lá Vou ter que colar Isso aqui de novo Ok Real gente Vida real Essa mesma Tá Não tem muito Assim que fazer Vou usar A lápis Daqui De boca Vou usar Dessa cor Aqui Esse lápis Esse lápis Daqui É o lápis Do Da Louisans Que são Quatro Eu tenho Um Mas eu quero Já o resto Porque São muito Maravilhosos E vou usar Esse batom Daqui Que é o Nude Da Tan Que é aquele Que tem brilho Sabe Você pressiona Nos lábios E ele Traz brilho O que eu acho Eu acho Que o brilho Daqui morreu Não tem mais brilho Mais nenhum Ai meu Deus Gente Vídeo pra Só pra mostrar Vocês mais ou menos Como é que eu fiz Essa make Que é a inspiração Da Jasmine Vou deixar a foto Pra vocês verem Tá É do desafio Lá Da Sandra Finato Mania vaidosa Coisa de Jessica Jessica make E tem outra Que é a Bruna Lima Se eu não me engano A make ficou Mais ou menos assim Eu já tenho que tirar Aqui Pra colar De novo A tristeza Tirou até o delineador Diga aí Deixa eu colocar aqui Aí eu volto Pra encerrar o vídeo Então gente Voltei aqui Agora sim Colei os cílios De uma vez A make tá pronta Olha só Como ficou É uma make inspiração É uma make que eu fiz Com o que eu tinha É É uma make real Tá Você faz Auto maquiagem Você tenta Você sai da sua Zona de conforto Pra melhorar Pra testar Outras técnicas Pra ver se fica legal Essa cor Em vocês Fica bonito Ou não E tudo mais É isso aí Tá Espero que você tenha Gostado desse vídeo Super beijo E até o próximo vídeo